Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para falar de perfumes que estão fora do radar. Nesse vídeo eu vou contar quais foram os melhores que eu comprei em 2020 e eu vou começar com o Bizance da Rochas, um lançamento de 2019 que demorou para vir para o Brasil. Para quem lembra do Bizance de 1987 é bom deixar claro que esse daqui não se parece em nada com ele, ou seja, o Bizance não foi reformulado. A versão atual é uma reinterpretação. A minha mãe teve um Bizance na década de 90 e ele era aldeídico, ele era especiado, ele tinha muita tuberosa, cravo e languilang e sândalo. Já o Bizance de 2019 abre um pouco mais leve, abre mais fresco e adocicado. Ele tem na saída um acorde delicado e luminoso de pere e bergamota e tem também nérole. Com evolução, esse frescor dá lugar a um buquê floral atalcado muito elegante formado por frese, arrosa e heliotrópio e esse buquê vem apoiado numa base sensual, uma base abaunilhada e almiscarada, lembrando que ele tem também um toque amadeirado cremoso. O Bizance é adocicado na medida certa, ele é muito equilibrado e o que é melhor, na minha pele ele fixa e projeta bem. Para mim, esse perfume é sinônimo de luxo e sofisticação. O Omnia Golden Citrine da Bulgari é um lançamento de 2020 que não tem sido muito comentado, o que é uma pena. Para mim, ele merecia ser mais conhecido, ele é muito bom, valeu super a pena comprá-lo. Aliás, o meu veio da MAC Decants e lá vocês encontram frascos lacrados e também decantes a partir de 1ml para quem quiser testá-lo. No box de informações, eu vou deixar o link do site da MAC Decants. Bom, esse perfume é vibrante e luminoso, ele tem uma saída fresca, ele tem tangerina na abertura e depois o pêssego, o jasmin e o ylang-ylang começam a aparecer ainda com frescor inicial. Porém, na base ele tem Benjoin, que é uma nota que deixa a fragrância mais adocicada e cremosa. Confesso para vocês, que eu adoro esse contraste, a base é um pouco mais quente e a saída é bem fresca. Em mim, ele chega a fixar por 7 horas e por 1 hora e meia ele exala um pouco mais, mas ele não é invasivo, tanto que dá para usá-lo até mesmo no calor. Um dos melhores perfumes frescos que eu comprei em 2020 foi o Tiffany & Love For Her. O meu veio de Portugal, mas agora já é possível encontrá-lo no Brasil. Se não me engano, a Opaque vende esse perfume. Enfim, o Tiffany & Love For Her foi lançado para ser uma espécie de tributo ao amor moderno, mas para mim ele não é um perfume romântico. Ele é sim versátil e sofisticado, ele é perfeito para o dia a dia, ele tem uma abertura fresca e aromática com manjericão e toranja, ele tem um corpo floral, com o Neroli como protagonista e tem ainda uma base levemente amadeirada e verde. Em mim, a fixação do Tiffany & Love é de 6, 7 horas e ele não projeta muito. Esse perfume é suave, delicado e muito elegante. É a primeira vez que eu falo do Isia da Sisley no canal. Eu já estava namorando esse perfume há um bom tempo, mas só nesse ano é que eu resolvi comprá-lo. Um detalhe importante é que eu sempre falei Isia, mas se não me engano, a pronúncia correta é Isia. Bom, esse perfume não é muito conhecido, mas ele tem altíssima qualidade. Ele é construído em torno da rosa, uma rosa fresca, ele é um floral encantador, que tem também uma abertura cítrica, um toque de pimenta rosa, ele tem uma aura luminosa, uma aura radiante, que vem da presença dos aldeídos e tem ainda um almíscar macio e um toque ambarado aconchegante. Em mim, o Isia fixa por mais de 10 horas. Ele me deixa delicadamente perfumada o dia inteiro. Ele é versátil e, ao mesmo tempo, ele é muito requintado. Na minha opinião, esse perfume vale cada centavo. Eu não poderia deixar de mencionar, nesse vídeo, pelo menos um perfume toca e, atualmente, o meu preferido é o Cleópatra. Ele é um chipre floral que combina elegância, delicadeza e um toque de sensualidade. Falando um pouquinho da fragrância, ele abre com um acorde cítrico frutado, composto por toranja, pêssego e cassis. Porém, com evolução, o jasmin e o almíscar se destacam. Aliás, o almíscar é a nota mais evidente aqui. E ele tem ainda na composição patchouli, âmbar e uma baunilha atalcada. A fixação desse perfume em mim é ótima. Ele fixa por 9 e 10 horas, mas não projeta muito. Dá para usá-lo no dia a dia como assinatura olfativa. Ele não incomoda o olfato alheio. Ele é, sim, muito confortável. Se alguém quiser saber mais sobre o Cleópatra e outros perfumes touca, já tem vídeo sobre a marca no canal. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você que me acompanha aqui a me seguir também no Instagram. Lé, eu conto em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__. Então, por hoje é só. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.